O que é a Uniotávio? Olha, hoje no país eu acredito que poucas empresas investem nesse tipo de trabalho onde a gente tem um treinamento in loco que acontece numa fazenda, né? A Uniotávio veio pra cá exatamente pra isso, pra dar oportunidade pros estudantes de aprender sobre o processo produtivo de café da semente à xícara num local onde o grão tá sendo produzido. O interesse das pessoas em estudar aqui é muito amplo. Nós temos, inclusive, cursos pra dona de casa, cursos pra barista, cursos pra pessoas que querem fazer torra, aprender sobre blends, classificação de café e muitos outros. E aqui ele pode aprender da semente à xícara passando, então, pelo plantio, seleção de variedades, sobre a colheita, manual, mecânica, seletiva, secagem, secadores, preparo de blends, todo o benefício do café, métodos de preparo, torra, é bem completa a formação do aluno. Bom, o grão, quando ele chega aqui na classificação, eu vou analisar a primeira coisa que eu analiso no café, é o aspecto. Depois do aspecto, eu vou ver a porcentagem do grão, da peneira, que é o tamanho do grão. Depois disso, eu vejo o defeito, eu vejo os defeitos no café. Depois de ver o defeito no café, eu vou pra degustação, que é a prova. Bom, essa etapa aqui é muito importante pro aluno aprender sobre o café, sobre a acidez, sobre o aroma, sobre a bebida. Então, essa etapa aqui é uma etapa muito importante, aonde você vai realmente conseguir perceber as diferenças que tem os cafés. Bom, agora eu vou fazer a degustação. Se você quer ser um bombarista, você tem que primeiro saber de onde vem esse café, como ele foi produzido, de que cidade que ele é, de que fazenda, qual produtor. Isso é muito importante pra começar a ser um bombarista. Pra você ter um bom expresso na xícara, você precisa saber todo o maquinário que você vai utilizar. Saber trabalhar bem com o moinho, saber regular, entender a máquina, de que marca que ele é, a pressão. Isso vai ajudar muito na hora de preparo de um bom expresso. Esse é um bom expresso, extraído no tempo certo, na quantidade correta. Ele é um café que tem uma crema mais cremosa nela, mais elástica. Já esse café não foi bem extraído. A crema não está consistente, ficou um buraco no meio e não se extraiu melhor da qualidade do grão.